Só no primeiro semestre deste ano, mais de 2 milhões de hectares sofreram com as queimadas em todo o país. Você não entendeu errado, não. Mais de 2 milhões de hectares. E agora, na época mais crítica do ano, em que as temperaturas aumentam e a umidade abaixa, é preciso redobrar os cuidados. Assunto para o Cássio Ramos, que tem todos os detalhes para a gente. Cássio, estava conversando na redação agora há pouco, falando sobre a umidade relativa do ar, que está despencando, né? E isso ajuda para proliferar, aumentar e espalhar com mais rapidez o fogo, né? Todo cuidado é pouco. Bom dia! Exatamente, Thiago. Bom dia para você, para todo mundo que está nos acompanhando. As queimadas é um grande risco nesse período, né? Só nos primeiros sete meses deste ano, Goiás registrou mais de 490 incêndios em vegetação. Desse total, aqui em Rio Verde, foram registrados 30 incêndios. E os especialistas explicam, como você já adiantou, que agora nós estamos entrando num período crítico, que são os meses de agosto e setembro. Então, esse número certamente pode aumentar. E o maior risco é para o incêndio em lavoura, já que esse período de umidade mais baixa e temperatura mais alta coincide exatamente com o período da colheita do milho safrinha. Muitos produtores já terminaram esse momento da colheita e a palhada fica sob o solo. A gente se pergunta, mas então por que o produtor não retira esse material que pode provocar incêndio do solo? Porque a palhada serve também de matéria orgânica para enriquecer o solo. Então, nós precisamos ter cuidado com isso para evitar que esses incêndios aconteçam. Olhando para o país, no primeiro semestre do ano, mais de 2 milhões de hectares foram queimados, segundo o mapeamento feito pelo MapBiomas Brasil. Isso representa uma queda de 1% em relação ao mesmo período do ano passado. Mas olha só, é uma redução muito pequena, apenas 1%. O bioma mais queimado foi a Amazônia e depois o nosso cerrado, com uma área de mais de 600 mil hectares queimados. 30% do total do país, isso é muita coisa, representa um aumento de 2% nas queimadas. O Corpo de Bombeiros aqui da região e do estado inteiro alerta os produtores, está fazendo visitas também nas escolas para alertar as crianças, para que eles levem sugestões e recomendações para os pais, tudo isso para a gente evitar diminuir esse risco. Para os produtores rurais, então, fica a recomendação de realizar os aceiros, que é aquela faixa de terra para impedir que o fogo passe de uma área para outra, caso ele aconteça. E também, já que ele não vai retirar a palhada, que ele misture essa palha no solo para diminuir, assim, o risco e a incidência de incêndios. Todo mundo fazendo a sua parte. Quem for dirigir pelas rodovias, evitar jogar tocos de cigarro também no solo, para a gente sofrer menos com isso, Thiago. Já tem calor, já tem a umidade, nosso nariz vai sofrer, então, quanto menos problema, melhor para todo mundo, né? É aquele assunto complexo, né, do aquecimento global. E o pior de tudo isso é que a maioria das queimadas é criminosa, né? A gente precisa, sim, ter todo o cuidado do mundo. Obrigado por sua participação. Cássio, bom trabalho para você. Cássio, bom trabalho para você.